Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse relevante e quase que inexplicável debate sobre o ponto de vista de uma possibilidade esdrúxula acontecendo aqui no Flamengo. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai ficar perplexo com o que eu vou te dizer aqui, mesmo os anti-rubro-negros não conseguem encontrar explicações para tal fato, isso só pode acontecer realmente numa diretoria que não deva estar prestando atenção em questões mercadológicas importantes, nem tampouco também com relação ao que está acontecendo dentro de campo, mas eu queria que você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, deixasse o seu like no vídeo, se inscrevesse no canal, mas que sobretudo participasse, do vídeo mais uma vez, deixando o teu comentário, é muito importante para mim, porque eu quero saber se eu estou louco, se eu estou exagerando, eu quero saber se de fato o que eu quero lhes propor aqui como reflexão seja algo que não deveria sequer estar sendo comentado, apesar de que eu desconfio que você vai concordar comigo, mas mesmo discordando, deixa aí o teu comentário, porque é inacreditável que o Bruno Henrique, com o contrato, expirando agora em dezembro, não tenha ainda recebido qualquer sinalização do Flamengo para que renovasse o seu contrato, para que prolongasse a sua permanência aqui no Clube de Regatas do Flamengo. Você aí, companheiro anti-rubro-negro, deve estar muito contente com isso, porque você sabe muito bem da força do Bruno Henrique, você sabe muito bem de como o Bruno Henrique é relevante para o Flamengo, você que assistiu ao jogo agora de sábado, Flamengo e Faísca, com muita atenção, você aí, torcedor do Faísca, sabe muito bem, sentiu na pele, vocês têm sentido na pele aí a competência do Bruno Henrique, vocês sabem muito bem que ele é o jogador mais importante do Flamengo, mais regular, ele que voltou, inclusive, de uma contusão muito difícil e que muitos não sabiam se voltaria ou não, como eu, ninguém saberia dizer, nem mesmo os médicos falavam a respeito disso, jogador que se envolve com uma lesão como essa, ele pode sequer retornar aos campos de futebol. Então eu queria aqui dizer a você que mesmo dessa maneira, o Bruno Henrique volta de maneira triunfante, volta de maneira muito energética, volta para o time do Flamengo se destacando e consagrando-se ali como o melhor jogador do Flamengo no atual elenco, ele que em alguns momentos até dividiu essa glória com o De Arrascaeta, dividiu essa glória com o Gabigol, gol, mas que agora está soberano ali como o melhor jogador e ainda assim, isso é só um parêntese, não é o tema central do vídeo, mas ainda assim, o Sampaoli, o inacreditável Sampaoli, o homem das substituições que ajudam os adversários, o homem das substituições que levam gols para os adversários, o homem das substituições que fazem com que o Flamengo ganhando um jogo leve um empate e às vezes até perca, um homem inexplicável consegue tirar o Bruno Henrique do jogo, mesmo sendo ele disparadamente, o melhor, tem muita gente aí inclusive falando que o Bruno Henrique estava cansado, que o Bruno Henrique pediu para sair, isso é tudo uma grande balela, porque eu estava logo acima e vi ali o rosto do Bruno Henrique, eu estava percebendo o Bruno Henrique atacando, percebendo o Bruno Henrique defendendo, não tinha nada de cansaço ali, mesmo que tivesse, era para deixar o Bruno Henrique no campo, porque afinal de contas o Flamengo só vai jogar na semana que vem e o Flamengo teve três dias de folga agora, só vai retornar amanhã, isso é outra coisa também inexplicável, mas só vai retornar amanhã aos campos de treinamentos, então foi inexplicável a substituição do Bruno Henrique. Então o jogador simplesmente já pode assinar contrato com uma outra equipe, eu diria para vocês que é o jogador mais mercadológico, isso mesmo, mais empregável, que tem um nível de empregabilidade maior do time do Flamengo. todas as equipes querem ele, e o Bruno Henrique nunca se envolve nessas questões comportamentais, o Bruno Henrique nunca se envolve em confusões com os gestores do Flamengo, com os treinadores, o Bruno Henrique é amigo de todo mundo, o Bruno Henrique quer fazer gols, o Bruno Henrique é idolatrado pela torcida, e até agora, por incrível que pareça, o Flamengo não procurou o Bruno Henrique para poder renovar o contrato, eu fico pensando aqui, caramba, em que mundo o Landim, em que mundo o Braz vivem, porque realmente isso é verdade. Tem muita gente que apanigua, tem muita gente que é condescendente com esses erros, eu não sei lá por que razão, mas que dizem acreditar que realmente o Flamengo e o Bruno Henrique já tem entrado ali no terreno das tratativas para que renovasse o contrato, mas até agora nada, inclusive até o empresário do Bruno Henrique tem divulgado por aí a sua perplexidade, a sua insatisfação com a diretoria do Flamengo, porque até agora não se moveu, porque até agora não se manifestou em prol disso. Então fico eu pensando aqui se o Flamengo realmente tem interesse ou não que o Bruno Henrique permaneça dentro do clube. Quando eu digo Flamengo, eu não estou me referindo a nós, torcedores, porque eu acho que ele é uma unanimidade, você vai concordar comigo que ele deveria renovar o contrato, eu tenho certeza absoluta disso, mas me parece que essa diretoria, ela gosta de correr riscos, essa diretoria gosta do bagre, essa diretoria gosta do jogador ruim, essa diretoria gosta daquele jogador indicado pelo Bertolucci que entra aqui no Flamengo e não joga nada, que nem o Cebolinha. Se fosse o Cebolinha, estava todo mundo indo atrás, até me lembro da luta fratricida do Marcos Braz, da diretoria do Flamengo, para poder contratar o bagre Cebolinha. me lembro aí do esforço que essa diretoria fez, ela garbosa ali em cima do palco, em cima do púlpito ali na hora da entrevista para poder anunciar o jogador. E quando se trata de alguém muito importante, vende como é o caso do João Gomes, vende como foi o caso do Matheus França, se desfaz de um jogador, ainda que por empréstimo, como é o Matheus Gonçalves e preserva ali o Cebolinha e quando chega na hora de renovar o contrato com um jogador que ainda é jovem e que corre como um garoto, que voa dentro de campo, um jogador que encara qualquer situação, a diretoria simplesmente não se manifesta para poder renovar o contrato. Aí sabe o que acontece, vem uma outra equipe aí, que angarii um patrocínio e fecha com o jogador. E no ano que vem o Flamengo fica sem esse jogador. Aí você vai dizer assim, Gil, mas isso é impossível, isso não vai acontecer, o Bruno Henrique quer ficar. Não tem nenhuma dúvida que a predileção, a prioridade do Bruno Henrique seja o Flamengo. Agora tem uma hora que realmente o jogador precisa pensar em ele próprio. E aí, nesses momentos muito importantes, principalmente quando os jogadores não estão jogando nada também em função de uma estratégia de nada, vazia, oca, como é a estratégia do Sampaoli, em função da sua cabeça oca também. Num momento como esse, ainda assim, ele consegue se destacar bastante. E isso, obviamente, vai chamar mais atenção ainda dos outros clubes para o jogador que simplesmente tem contrato até dezembro e que já pode assinar um pré-contrato. Vai que o Flamengo, numa situação como essa, sem tomar nenhuma providência, recebe uma notícia de assinatura de um pré-contrato com outro clube. Porque é o Bruno Henrique, não é um cebolinha que ninguém quer. Eu não diria que não seja nem o Gabigol também, apesar de que tem algumas especulações de saída do Gabigol. Não, eu não vou me envolver nessa história agora, preciso me interar melhor disso. Mas não é um jogador como o outro qualquer, é o Bruno Henrique. É o Bruno Henrique, esse que ganhou o jogo agora no sábado para o Flamengo, esse que já ganhou vários jogos. O rei dos clássicos. O rei dos clássicos. Estou repetindo isso aqui para vocês, para vocês entenderem o tamanho do absurdo que é o Landim não ter procurado ainda o Bruno Henrique. Fico eu pensando aqui, quem é que ele acha que é para deixar a torcida do Flamengo nessa apreensão toda? Quem é que o Landim pensa que é para poder permitir essa facilidade a um adversário de vir aqui e levar o Bruno Henrique, porque paciência tem limite, verdade? Ainda mais quando o Flamengo, você sabe, está vivendo um ambiente conturbado. Você não sabe nem o que vai acontecer. Imagine se um resultado negativo vier nessa Copa do Brasil. Você não sabe nem o que vai acontecer. Você tem treinador permanecendo, se vai permanecer até o final do ano. Você não sabe nem o que pode acontecer com o vice-presidente de futebol, ou seja, dentro de um cenário como esse, acho que o mínimo que deveria acontecer era você se assegurar da presença, da continuidade daquele que é o melhor e que está à disposição para tratar disso com o Flamengo. E o Flamengo até agora não falou nada, isso inclusive dito pelo seu próprio empresário, ou seja, o empresário do Bruno Henrique, então eu não estou inventando nada aqui, nem estou lhes deixando preocupado à toa. É o próprio empresário do Bruno Henrique que diz que o Flamengo ainda não tomou nenhuma atitude. É algo inexplicável. Se você conseguir encontrar alguma explicação você para mim, fale, por favor, porque eu sinceramente não consigo entender o tamanho dessa burrice, o tamanho dessa asneira, que é não ter renovado o contrato com o jogador ainda. E esse jogador que incomensuravelmente tem nos permitido títulos, vitórias e muitas alegrias por isso. Então, meu amigo, deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal, participe desse vídeo, não deixe de comentar, eu vou ler o teu comentário, eu vou te sinalizar disso. E hoje, terça-feira, está confirmada a nossa live caís para as 10h30 da noite, aquela live caís que você gosta, que vereda ali pela madrugada. Hoje nós vamos falar de todos os temas, nós vamos falar de futebol, do Bruno Henrique, vamos falar de mulher, vamos falar da sua tia que está aí com problemas, nós vamos falar da Larissa que ainda está envolta ali com aquele problema junto com a mãe, nós vamos falar de tudo, eu vou pesquisar aqui, as companheiras que vocês pedirem para eu pesquisar, são sempre quase quatro horas, mais de quatro horas, quase cinco horas de live, vai começar às dez e meia, e eu estou ávido para chegar às dez e meia e começar essa live, porque para mim é um momento de muita diversão, momento não, são algumas horas de muita diversão, estou te esperando aí, você que não participou ainda dessas lives, você precisa participar, viu? Eu tenho certeza que você novo no canal vai gostar da live caís, isso, dez e meia da noite hoje, e eu quero que você deixe o teu comentário aí, é muito importante para mim, até dez e meia, saudações rubro-negros. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.